Música A Universidade Federal do Maranhão Campos de São Bernardo ganha uma nova graduação, o curso de turismo. Hoje, a UFMA abre as portas para esses novos 40 alunos numa cerimônia de aula inaugural. Olhares curiosos e momentos de muita interação marcaram o início das aulas do curso de turismo. Nesse primeiro contato, os alunos conheceram um pouco da história do campus, da estrutura de ensino e a equipe de profissionais da instituição. Os 40 calouros foram recebidos pela reitura da UFMA, Nair Portela. Esse novo curso, que é o curso de turismo, ele vai atender uma grande potencialidade do estado do Maranhão. O Maranhão é um estado potencial de turismo e nós precisamos estar formando os profissionais para estar atendendo essa demanda de mercado. Por isso é importante qualificar os profissionais para que o estado possa, tendo seus profissionais qualificados, dar um salto na questão do empreendedorismo, na questão de oportunizar que outras populações venham conhecer a maravilha do nosso estado. E isso, através da universidade, é possível qualificando seus profissionais. Esses futuros profissionais poderão atuar em diversas áreas do turismo. Inclusive, podem se tornar futuros empreendedores. Tema que foi discutido na palestra de abertura ministrada pelo professor Anderson Miranda. Os alunos terão que desenvolver na competência, conhecimentos, habilidades e atitudes, uma série de elementos que se tornam fundamentais para construir a visão estratégica e empreendedora no turismo. E eu chamo a atenção para o elemento atitude. Na competência, a gente tem conhecimentos, habilidades e atitudes. Mas a parte atitude, a parte comportamental, ela talvez seja mais estratégica na formação desses profissionais. Localizado na região leste do Maranhão, o município de São Bernardo fica próximo ao município de Tutóia, Araioses e também do litoral piauiense. Rotas de atuação que podem ser utilizadas por esses futuros turismólogos. A diretora do campus se mostrou bem otimista. O campus de São Bernardo está bem feliz em receber esses novos alunos do curso de turismo. Uma vez que esse curso foi pensado, devido a região aqui ser bastante promissora para o turismo, porém ainda inexplorada. Aqui em São Bernardo, nós temos o festejo no mês de agosto, onde vem toda a comunidade do estado do Ceará, do Piauí, para cultuar o santo, o nosso santo padroeiro. Então, assim, a cidade praticamente para, porém tem um investimento em relação ao turismo religioso que não é explorado. Com o sonho de entrar na universidade pública, Verônica veio do interior do Piauí para estudar em São Bernardo. Onde eu moro, assim, a gente não tem possibilidade de trabalho, assim, de estudo. Só faculdade não, ensino médio só. Fazer o Enem, a gente faz o Enem em outra cidade onde eu moro. E para vir para cá também foi muito sofrido, porque eu moro no Piauí. E as estradas não são muito boas para a gente vir. E eu quero, né, continuar, eu quero terminar meu curso, me formar e ter uma carreira de sucesso. E as estradas não são muito boas para a gente vir. E as estradas não são muito boas para a gente vir. E as estradas não são muito boas para a gente vir. E as estradas não são muito boas para a gente vir. E as estradas não são muito boas para a gente vir. E as estradas não são muito boas para a gente vir.